Olá pessoal, Beto de Souza mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aí pro canal e vamos continuar na sequência de investimentos com pouco dinheiro, tá ok? Esse é o vídeo 11, no vídeo anterior eu mostrei como se faz compras de ações pelo aplicativo da modalmais, fiz uma compra aqui de 26 papéis da Tiet 4, tá até aqui na planilha, já deixei ele lançado aqui, depois eu vou fazer aqui o preço médio pra acertar a quantidade e vamos fazer agora mais dois investimentos aqui direto pelo Homebrook, outro reinvestimento aqui na nossa carteira, peguei aqui a Whirlpool, é que tá com uma queda, eu vou balancear também que ela tá com uma posição baixa aqui na carteira e vou pegar também o centro têxtil, pra poder estar balanceando também a nossa carteira, tá ok? Então vamos aqui para o Homebrook Esse vídeo vai ser bem curtinho, tá pessoal? Só mesmo pra mostrar mais um reinvestimento, né? A forma que você pode estar fazendo aí pra montar a sua carteira Lembrando uma observação, que nada do que eu falo aqui se configura recomendação de compra ou de venda, tá ok? Então esses vídeos são meramente educativos pra que vocês possam aprender, né? E a intenção desse vídeo, dessa sequência de vídeo é pra mostrar que é possível fazer investimento com pouco dinheiro Então fiz o depósito de mais de 200 reais agora aqui na conta da minha esposa Fiz a compra lá já de Tiet 4 e agora eu vou fazer a compra dessas duas Vou pegar aqui o Whirlpool, são nove papéis Então vamos pegar aqui nove papéis Preço Próximo nível de preço aqui seria 3,80 Porém a quantidade só tem 5 Então tem que pegar o nível de preço mais adiante 3,82 Deixa eu colocar assinatura eletrônica, clicar em manter E vamos efetuar a nossa compra Ordem foi enviada, está em aberto Porque não executou 3,82 Preço está certo Ah, perdão Estou olhando o papel errado Deixa eu cancelar isso aqui Não troquei o papel aqui Agora sim 5,80 Então são nove papéis 5,80 Como eu deixo aqui sempre pra rastrear Pra poder Quando eu clicar aqui Já mudar Tanto na boleta Quanto no livro de oferta Acabei não reparando que não tinha mudado Então são nove 5,80 5,80 O próximo preço de compra E vamos efetuar a compra Ordem enviada Ordem executada Está aqui Essa chat 4 aqui foi a compra que eu fiz Pelo home broker do aplicativo da modalmais Vocês podem ver que você confere a ordem aqui também no home broker direto pelo site Está ok Então vamos efetuar o lançamento na planilha Nove ações a 5,80 Hoje é dia 23 do 8 de 2018 Nove ações a 5,80 Perfeito Agora vamos para o centro têxtil São 25 cotas 4,03 que ele está custando Deixa eu dar uma olhadinha 25 4,04 Próximo nível 25 cotas 4,04 Total da ordem vai dar 101 reais 101,57 não vai dar Tem que ser aqui 24 cotas Porque tem o valor da corretagem Embora seja fundo imobiliário A modal ela desconta a corretagem hoje E amanhã é estornada para a minha conta Está ok Então vamos lá 24 cotas a 4,04 Vamos confirmar aqui para a gente estar encerrando Prontinho Executada 24,04 23 do 8 de 2018 24 a 4,04 Vamos só refazer agora O nosso preço médio Começando aqui Pela Tiet 11 Nós tínhamos 24 papéis A 2,10 Compramos 26 a 2,01 Ficamos com um total de 50 a 2,05 Então aqui 50 2,05 Prontinho Já atualizado Vamos para a próxima Foi Whidpool Tínhamos 8 papéis A 5,61 E compramos mais 9 A 5,80 Ficamos total de 17 a 5,71 5,71 Total de 17 papéis Centro texto internacional Tínhamos 24 a 4,08 Compramos Mais 24 a 4,04 Então ficamos com o preço médio a 4,06 Com total de 48 papéis Prontinho Atualizada a carteira Vamos dar uma olhadinha aqui no site A compra está efetuada Aqui são os papéis que nós temos na nossa carteira O total investido E a variação de hoje De acordo com a oscilação Do mercado Vamos voltar aqui para o site da modal Deixa eu atualizar Prontinho Está aqui o saldo que tinha em conta Os R$200,00 de depósito que eu fiz hoje Aqui foram os R$200,00 R$11,00 que já tinha aí De alguns dividendos Alguns proventos que bateu E o total projetado Que foi a compra Que eu fiz hoje Está ok? Então esse foi mais um vídeo Foi o décimo primeiro vídeo Da sequência de investimentos Com pouco dinheiro Espero que todos tenham gostado Se você pretende Entrar nesse mercado E ainda não sabe Como fazer Não sabe quais empresas escolher Nós temos um curso Academia Trader Milionário Com mentoria Temos um grupo Um grupo exclusivo Para o WhatsApp Vou deixar aqui Na descrição do vídeo E nos comentários O link Da descrição do curso Vou deixar também O meu contato De WhatsApp Que vocês podem estar Entrando em contato comigo Para tirar qualquer dúvida Está ok? Então Deixa o seu comentário aí No vídeo Se você gostou Se você está Curtindo essa sequência De investimento Com pouco dinheiro Não esquece de curtir o vídeo Divulgar Compartilhar com seus amigos Deixe seu comentário Sua crítica Sua sugestão Se você está assistindo Pela primeira vez Ou recorrentemente Ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Para estar nos acompanhando E vamos aguardar Até os próximos Novos investimentos E próximos vídeos Com mais super dicas Então até a próxima Que Deus abençoe a todos